Dinheiro não é tudo, tá? Dinheiro não é tudo. Se você pensa que ela entrou nesse caso aqui pra ganhar dinheiro, olha o preço que essa mulher tá pagando. Por pouco ela não tira a própria vida. Comportamento familiar. Esse foi o verdadeiro motivo que eu trouxe esse assunto específico aqui pro canal para que juntos nós pudéssemos debater sobre a vida do Gugu. Será que era realmente sobre a vida do Gugu que eu queria debater? Não, não era mesmo. Eu trouxe esse assunto aqui pro canal para que nós pudéssemos falar e nós pudéssemos observar de como está o nosso relacionamento hoje. Se hoje nós deixamos tudo assinadinho preto e no branco. E por falar em papéis assinado, eu trouxe pra você uma notícia fresquinha, fresquinha pra gente debater aqui hoje, tá? Agora, eu confesso pra você que esse caso se tornou-se muito importante pra eu, Joaninha, quando eu vi a mãe do Gugu falando no Fantástico. Quando eu vi aquela senhora falando no Fantástico, declarando assim, ó, explicitamente, pra quem quisesse entender, que o Gugu nunca teve nada com a Rosemíria, que eles não eram casados, insinuando que o Gugu poderia ser gay, né? Porque se ele nunca teve nada com ela e ele nunca apresentou uma outra mulher, ele teria outro rapaz, né? Não teria? Aí, comadre, quando essa senhorinha fez isso, ela abriu assim a porta de fora a fora pra aparecer um monte de supostos casos. Tem esse chefe aí. E por falar nesse chefe de cozinha, é engraçado que o filho do Gugu tem um canal falando sobre o mini-chefinho, né? Deixa esse assunto já falar mais pra frente, tá? E lembra da porta escancarada que a mãe do Gugu deixou? Tá vindo um outro rapaz aí, tá? Aguenta aí que você vai ver, ouvir falar mais das histórias bem cabeludas que tá vindo por aí. Daí o que eu vou fazer? Vou esperar essas coisas aparecerem pra gente debater. E, comadre, quando eu vi a Rosemíria sozinha tendo que enfrentar os filhos, porque os três já declararam publicamente, através dos seus advogados, que eles estão contra a própria mãe, a família do Gugu, que poderia muito bem, comadre, ter sentado com a Rosemíria e falar assim, Rosi, senta aqui. Ó, você não está aqui nesse testamento, não, mas vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar uma emendada nisso aqui, vamos encaixar aqui. Comadre, eu tenho certeza que se eles tivessem feito isso por debaixo dos panos, a Rosemíria tinha aceitado. Quando eu falo que eu tenho certeza, é que eu fui atrás pra poder me informar direitinho dessa história, tá? Ela teria sim aceitado, de repente, uns 30, uns 40, e quem sabe uns 25% ela não teria sim aceitado. Agora, quando ela se viu sozinha nessa luta, daí ela falou assim, vamos então, né, partir pro advogado. E aí, e foi essa atitude de Rosemíria que trouxe toda a população do lado dela, e também me trouxe de estar do lado da Rosemíria. E, ó, eu vou te falar mais, tá? Enquanto mais eles mexerem esse angu aí, ó, vai aparecer mais herdeiros, herdeiros, herdeiros do Gugu. Tem até um bloco de carnaval no Brasil chamado Os Herdeiros do Gugu. Imagina a palhaçada que tá fazendo com a história de um homem que preservou a vida toda. O Gugu, gente, ele foi uma pessoa mais discreta no mundo business do Brasil, né? Ele nunca participou de festinhas, mas ele sempre manteve os seus relacionamentos bem escondidinho. O que ele quis deixar bem em público foi o caso da Rosemíria. Certo? Agora eu vou chamar a sua atenção pra que juntos nós lemos o que acabou de sair, tá? Que está aqui, ó, na revista Marie Claire, tá? Você pode ver aí na Marie Claire Online que tá lá, tá? Agora, a viúva de Gugu tem prontuários médicos vazados. Olha como o pessoal tá, né? E mais, um ato de desrespeito a Rose, disse o advogado. Agora, vamos colocar os óculos pra gente falar sobre isso. Laudos médicos apontam que a médica teria tentado tirar a própria vida em período de depressão durante a crise no relacionamento com Gugu Liberato no início dos anos 2000. Olha, esse relacionamento está mais do que óbvio que sim iria desencadear uma depressão na Rose. Óbvio que teria. Comadre, imagina tendo um, dois, três filhos, tá? De um homem onde eles não, como a mãe do Gugu falou, eles nunca tiveram nada. Quer dizer, é isso que ela tá falando, mas durante o público sempre ele postou que era uma família perfeita. E de repente o Gugu saia com outros rapazes. Como ficou a cabeça dessa mulher? Claro que ela ia dar umas baratinadas. Gente, é normal ela ter umas baratinadas. Pelo menos é o que eu acho. Eu, eu acho que eu viria ficar meio doidinha da vida. Porque se eu aceitasse ter um relacionamento desse jeito, eu tô falando como Joana, tá? Por mais interesse financeiro que eu poderia ter nessa situação, quando vem filhos, aí mistura os sentimentos, tá? A gravidez traz um amor, assim, não só pelos filhos, como pro marido também. O casal fica mais juntos. E imagina, a Rose, como não teve outros homens, é claro que ela ia amar esse homem, além dos filhos. Então, quando ela sentiu que ela não poderia ter esse amor do Gugu, ela desencadeou, assim, uma depressão, tá? E isso, não tô lendo aqui não, sou eu que estou colocando as minhas palavras, tá? Certo? Então vamos lá. As informações sobre a saúde médica de Rosemíria de Mateo, viúva do Gugu Liberato, sim, ela é viúva do Gugu Liberato, foram divulgadas nessa terça-feira, 18, tornando públicos novos detalhes do relacionamento dos dois. O jornalista Elan Basto, da TV Rede Meio Norte, teve acesso ao laudo dos médicos do Hospital Albert Einstein. Me desculpam. Em São Paulo. E contou os detalhes em suas redes sociais. Depois eu vou lá dar uma olhadinha. Em 2010, Rose havia entrado em uma severa crise conjugal com o Gugu. Imagina. Aquilo que eu já tinha falado antes de ler isso aqui, tá? Porque eu resolvi ligar a câmera e ler junto pra que a gente pudesse debater, tá? Segundo a guru argumentam seus advogados no processo... Ok, vamos lá, que ficou meio confuso, né? Rose havia entrado em uma severa crise conjugal com o Gugu, segundo argumentam seus advogados no processo, tá? Em 2011, ainda por conta dessa crise, Rose teria tentado tirar a própria vida. É, uma depressão a gente sabe que pode causar isso, né? Principalmente se a depressão é de amor, num caso muito sério assim, é bem normal, né? Já que ela estava com uma grave depressão, com uma ponta laudos anexados no processo de exames realizados com Rose em 2012. Daí, volto a falar pra você. Dinheiro não é tudo, tá? Dinheiro não é tudo. Se você pensa que ela entrou nesse caso aqui pra ganhar dinheiro, olha o preço que essa mulher tá pagando. Por pouco, ela não tira a própria vida. Se você é daquela turma que pensa que ela entrou nesse relacionamento com o Gugu simplesmente pra pegar dinheiro, Então, com nada, o preço que ela tá pagando é alto. Por isso que eu falo, bolsas caras, roupas caras, restaurante caro, luxo caro, cara, vai por mim. Tudo isso não é nada diante da sua felicidade. Se você está num relacionamento que você não está feliz, que essa pessoa não te merece, cai fora, tá? Agora, se essa pessoa que está do seu lado, luta do você, faz feliz, te ama, enfim, tá ali do seu lado, Daí, comadre, vale a pena ter as bolsas, os luxos, tudo isso assim, aí ele some. E juntos você enfrenta qualquer parada, tá? Qualquer parada juntos você enfrenta. Agora, sozinha é difícil, né? E novamente a Rose está sozinha agora. Por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui, pra dar uma força pra ela, tá? É por isso mesmo. Vamos botar aqui no caso, tá? Ok. O laudo psiquiatra detalha ainda que durante os anos de 2011 e 2012, Rose estava sobre um forte efeito de remédios pesados que poderia deixar fora de suas plenas faculdades mentais. Na época que assinou o então contrato, além de tudo isso, o processo tem diversas fotos de Gugu e Rose em momentos íntimos. Então, os dois tiveram alguns trelelezinhos, né? Bem típico, né? Defendendo a tese apresentada pelos advogados de Rose, que ambos viviam uma união estável, disse o apresentador, né? No caso, o Erlan aqui que falou isso. Gente, mas eles tiveram uma união estável. Fazendo o negocinho lá ou não, fazendo, tiveram sim. Cara, não tem como. Ah, vamos parar com isso, né? A família do Gugu era pra ter sido mais esperta, hein? Então, hoje, é a primeira vez que eu falo com os advogados do Gugu, não foram tão espertos, não. Porque se eles fossem, eles teriam chamado a Rose no cantinho aqui, ó. Você não está no testamento aqui, não, tá? Vamos fazer um bem bolado aqui entre nós? Hum, não fizeram, podia ter feito. E ela aceitaria, tá? Como fala, ela é uma mulher muito sofrida. Ela vem sofrendo há anos, tá? Anos, anos. Depressão é uma coisa séria. O contrato em questão trata-se de um acordo feito por Rose e Gugu para a criação dos filhos, né? Não vou falar o nome deles aqui, né? Dá pra falar só do João Augusto, que é mais velho. As outras duas, não. Vocês sabem o nome delas aí. A médica está lutando na justiça para ter um relacionamento reconhecido como união estável, tornando-se, assim, herdeira da metade da herança do apresentador avaliado em um milhão de reais. E eu vou dar, assim, o apoio pra ela, tá? Sempre aqui no canal eu vou apoiar a Rose. Mas, Joaninho, o Gugu era gay, não sei o que tem com a madre. Eu vou dar apoio pra ela. Vou dar, vou dar. Toda vez vou dar aqui. Vai aparecer um outro rapaz aí, tá? Aguenta aí, que já tá assim. Vai sair. Daqui a uns dias vai sair isso. Uma outra história. Tudo por causa da família do Gugu quando colocou a mãe lá pra abrir, escancar a porta pra todos esses herdeiros aparecer, tá? Então, comadre, não importa a história toda. O que importa é que a Rose tenha o direito na fatia desse bolo. Sim, é o meu ponto de vista, tá? Daí, os advogados da Rose, Miriam, falaram o seguinte, que foi um desrespeito. Logo após a divulgação dos laudos, o advogado Nelson Williams, que representa a Rose, se pronunciou aqui na Marreclé, né? Falando o seguinte, O vazamento do prontuário médico é mais um ato de desrespeito à Rose. Não obstante, era público que a Rose havia assinado alguns documentos em 2011, quando estava em tratamento sob efeito forte de medicação. Reforçando a tese de que todo documento assinado por ela nesse período é passivo de contestação e anulação. Foi isso que o advogado falou. Então, é isso que eles vão lutar. Para contestar esse documento que a Rose assinou em 2011, porque ela estava em tratamento, estava tomando fortes remédios, né? O Erlão Pasto jogou essa bomba aí para todo mundo e eu resolvi aqui trazer para o canal para que a gente possa abrir o olho em nossos relacionamentos, tá? E como eu te falei, bolsas caras, vestido caro, roupas caras, luxo. Não compra felicidade em ninguém. Isso aqui, ó, sadio, é uma das melhores coisas da vida. Com todas as dificuldades que eu passei e passo no meu relacionamento, o que me fortalece estar junto é que meu marido está 100% do meu lado me apoiando. Então, quando se tem isso, vale a pena lutar. No caso da Rose, a gente percebe que ela está sozinha faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo que ela está ali, ó, remando, 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 remando. Agora é com você. Você ainda acha que a Rose não tem direito a essa fatia do bolo? Você acha que realmente a gente tem que deixar esse testamento do jeito que era a vontade, do cucu, nesse período onde a Rose não estava em condições? Hein? O que você acha? A minha opinião já dei aqui. E o motivo que eu trago isso para o canal é para que a gente possa aprender com esse acaso aqui para não cometer erros. E eu sou a sua Joana Maria. Tem vídeos aqui todos os dias. Fica à vontade aqui. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.